Cancela o delivery de pão que eu cheguei com a solução Esses deliciosos pãezinhos recheados com creme de confeitar Hum, isso é tudo de bom Bora lá ao modo de preparo Vamos logo dar início então a nossa deliciosa receitinha de pãozinho Vamos adicionar aqui um pouquinho de farinha de trigo Vamos adicionar aqui ó Uma, duas colherzinhas Essa é aquela colherzinha bem pequenininha tá Duas colherzinhas de fermento Duas colheres de açúcar Uma colher de margarina Já vou adicionar aqui também uma colherzinha de sal Eu tenho aqui 200 ml de leite Esse leite está bem morninho em ponto de mamadeira pra beber Bem morninha mesmo tá Vamos misturando, vamos adicionando o leite e misturando tudo Vamos misturar todos os ingredientes e ativar o nosso fermento Você ativando o fermento vai ter um bom crescimento dos pãezinhos tá Sem erro E esses pães são muito rápidos, muito práticos e fica super maciozinho A família vai amar E esse modelinho vai ficar lindo Ó, você vai mexendo e você já vai vendo já que o fermento já começou a crescer Já está ótimo Nós vamos adicionando farinha de trigo Ó, a farinha de trigo se você quiser medir vai em torno de uns 350 gramas Se você quiser medir com xícara, sabe aquela xícara de 200 ml? Então vai 3 xícaras daquela Do contrário, você vai adicionando aos poucos Vai mexendo, ó, você vai vendo que a massa já vai engrossando Vai ficando pesada E você vai conseguindo sentir o ponto Colocando aos poucos, tá Se você coloca muito Pode ser que a massa fique um pouco mais dura E aí você vai tentar consertar colocando o leite Vai faltar os outros ingredientes Então o melhor mesmo é ir colocando aos poucos Estão vendo? Colocou aos poucos, olha a massa já começa a dar ponto Para pôr as mãos Se você seguir esse passo a passo Você vai conseguir fazer certinho Os pães que eu faço é bem para iniciante mesmo Para você que quer aprender Viu? A massa está pesada Agora eu já vou até tirar daqui o paninho Porque agora eu vou ir adicionando farinha de trigo E vou modelando ela já Vou colocar ela aqui na mesa Para ficar mais fácil Vamos reservar Reserva a nossa tigela aqui do lado Nós já vamos usá-la de novo Ó, vocês conseguem ver que nossa massinha Está bem molinha ainda, né E nós vamos adicionando farinha de trigo aos poucos Vamos sovar bem essa massa Como não vai passar pelo cilindro Nós precisamos que ela esteja bem sovadinha Então vamos lá, cinco minutos Coloca uma musiquinha aí E vamos à luta Bom, meus camores, está aqui Está certinho Nossa massa está maravilhosa Olha como está Agora nós vamos dividir ela Você pode cortar ela do tamanho que você preferir, tá? Eu quero fazer meus pãezinhos pequenininhos Então eu vou dividir ela Para fazer pães pequenininhos Se vocês quiserem fazer pães maiores Vocês dividem, tá? Pode fazer de acordo com o desejo de vocês E lembrando que Como ela vai crescer uma vez só Pode fazer pequenininho Que eles vão crescer E vão crescer bastante Porque essa massinha Você está mexendo nela E ela está crescendo Ela é muito boa Belezura, dividimos Vamos separar aqui na lateral Vamos começar então A trabalhar nossa massinha Vamos colocar um pouquinho De farinha de trigo na mesa E vamos começar Essa massinha Ela é muito fácil De trabalhar Ela é bem maleável, tá? Então vocês não vão ter problema com isso Ótimo Eu tenho aqui Um creme de confeiteiro Que eu fiz para uma outra receitinha Que eu vou estar deixando aí Nos cards E na tela final, tá? Se vocês quiserem ver Vai estar aí Depois vocês podem estar vendo ela É um creme maravilhoso De confeiteiro Então eu vou colocar nele aqui E aí aqui Eu vou cortar Corta bem cortadinho Para ficar bem bonitinho E aí nós vamos vir Enrolando assim Vamos fazer abraçar Nosso cremezinho Para ele não vazar E aí nós vamos vir Enrolando E aí nós vamos ter Essa belezura de pão Está vendo? É lindo, né? Olha como é maravilhoso Vamos pôr na nossa assadeira Você tem a opção De deixar ele retinho Ou de deixar ele curvadinho Assim Eu vou querer Deixar ele curvadinho Vamos ao nosso próximo Se estiver muito grande Você vai cortar Para nós tentar Deixar mais ou menos Tudo iguais, tá? Tá? Belezura Está pronto Vamos pôr nosso recheio Ah, e outro O recheio você pode pôr O que você preferir, tá bom? Você pode estar pondo Até goiabada Doce de leite Leite condensado Leite condensado com coco Fica sensacional Então fica de sua escolha Sua preferência, tá bom? Hum, chocolate também pode ser Vou cortar um pouco mais fininho Vocês viram, né? Quanto mais fininho você cortar Mais bonitinho fica Olha que lindo Perfeito, né? Olha Corta bem cortadinho Pra ficar bem bonitinho E aí nós vamos vir Enrolando assim Vamos fazer abraçar Nosso cremezinho Pra ele não vazar E aí nós vamos vir Enrolando E aí nós vamos ter Essa belezura de pão Está vendo? É lindo, né? Olha como é maravilhoso Vamos pôr na nossa assadeira Você tem a opção De deixar ele retinho Ou de deixar ele curvadinho Assim Eu vou querer Deixar ele curvadinho Está ótimo Agora Eu vou cobrir ele Com um paninho de prato Esperar dobrar de tamanho E aí eu volto Aqui com vocês Voltamos Olha que lindo Que estão nossos pães Olha Maravilhosos Nossa Sensacional Eu tenho aqui Creme de leite Creme de leite normal Tá? Se compre aí Cachinha de creme de leite Às vezes Para que ele fique Bem dourado Bem delicioso E mais macio ainda Mais? Uhum Mais macio Vai ficar maravilhoso Ó Se você fizer aí Por favor, hein? Faz Posta lá no Instagram No seu history Que fica 24 horas Marca lá Dicas Cassandra Eu quero ter a enorme satisfação Em repostar Tá bom? Eu faço isso Com todas as meninas E os meninos Que fazem os vídeos E me marcam O meu forno Já está pré-aquecido Tá pré-aquecendo Na verdade ali A 180 graus Pra vocês Meninas Que perguntam Qual que é a temperatura Do forno elétrico É isso, tá? É 180 Pelo menos o meu aqui Eu coloco ele 180 190 Coloco ele mais ou menos assim E dá certo Aí quando está quase chegando No finalzinho Aí eu vou lá E mudo ele Pra dar uma douradinha Isso quando eu lembro, né? Na descrição aí embaixo Se vocês clicar Vocês vão ter o tamanho Da forma, tá bom? Porque aí vocês já vão saber Mais ou menos O tamanho da forma Que vocês vão usar Pra que eles não se juntem Porque olha Mesmo a forma sendo grande Eles se juntaram Mas estão lindos Maravilhosos Vão ficar saborosos Belezura? Vamos levar ao forno E já já nos encontramos Por aqui Bora lá então Prontinho Meus camores Olha que lindos Que eles ficaram Olha isso Simplesmente maravilhoso, né? Então agora Vamos pegar aqui Olha Que delícia Vamos abrir um Pra nós ver Olha Super lindo Maravilhoso Por cima Olha por baixo Assou Bonitinho Olha Vamos abrir Hum Ó Com creme Por dentro Deixa eu provar Isso aqui Hum Maravilhoso Hum Sensacional Pra você Que gostou E que chegou até aqui Vai deixando Esse joinha Se você não for inscrito Você se inscreve E compartilha Tchau Tchau Tchau